Oooooooora lá! Opa! Não, 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 não! Tinha um lugar aqui... Aqui... Peço perdão, eu estou procurando o navio? Desculpe, o serviço de barco não está disponível no momento. Caramba, mas pra que cidade eu tenho... Será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir aqui pra cima? Tá. Na dúvida, vamos seguir pra cima, né? Opa! Eu vi uma entradinha ali... Oooooooou... Vamos ver se tem algum... Tem. Caraca, a moça sempre está cheia... Hã... Pronto. Um mosaquinho... Vamos ver aqui antes que a gente consegue encontrar. Hum... Nada. Hã? Mas eu não usei o repelente? Mas eu não usei o repelente? Hum... Vai entender. Eu achei alguns pokémons ótimos na grama ao redor. Vamos ver se for bons e eu tento capturar alguns. Caraca, 3... Ah, poxa, ainda eu já tenho. Um... Pokémon metalico, né? Qual é onde eu tenho que evoluir esse? O meu. Time duplo? Depende se for bom. Ah. Mas eu coloquei não. Tem que colocar em sim? Aí eu sempre aperto outro botão. garoto. Eu tenho que jogar. Olha só com que eu... Não vou fugir. Mas eu vou fugir. Hum? Hum, é duro lutar com o pokémon que acabou de pegar. Cara, será que eu tenho que ir pela água mesmo? Seguir o caminho lá? Eu tô fazendo certo. Será que eu tenho que subir esse caminho mesmo, ou eu tenho que vir por aqui? Será que vai pra... Helicove. Ah, vamos chegar na próxima cidade e a gente vê. Pena que eu já tenho você. Ah, já que eu tô aqui? Ah, já que eu tô aqui? Ah, já que eu tô aqui. Caramba! Vambora! Malvile! Oi, você tem checado as TVs? Não. Watson. Oh, Paulo, parece ter muita coragem. Isso é uma coisa boa. Muito bem, está decidido. Preciso de um favor. A cidade de Malvile tem um setor subterrâneo chamado Nova Malvile. Gostaria que você fosse lá desligar o gerador. O gerador está um pouco doido e não é muito seguro. Aqui está a chave para entrar em Nova Malvile. Tá, mas onde entra isso aqui? Não se preocupe. Não será nada demais para você. A entrada para Nova Malvile é um surf pela Rota 110. É isso então, eu confio em você. Putz, Rota 110. Então já temos a nossa próxima missão, né? Desligar esse gerador. Mas isso aí eu deixo para o próximo vídeo, beleza? Então... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL